Oi, eu sou a Lu, pois é, já fazem 84 anos e eu sei que a chance desse vídeo flopar é grande e ter menos 6 visualizações, mas eu tô aqui pra tentar de novo. Eu disse nas minhas redes sociais que postaria um vídeo novo já com o conteúdo que eu pretendo trazer, mas eu ia colocar essa introdução onde eu falo um pouco sobre o que vai acontecer no próprio vídeo e eu sei que vocês iam pular a introdução só pra poder assistir o conteúdo, mas essa introdução é meio que importante por causa do que eu pretendo trazer pro canal e das minhas ideias e também pra poder refletir um pouco sobre o que eu fiz e sobre o conteúdo que vocês curtiram até aqui. A real é que eu me considero uma pessoa um tanto criativa, porém na mesma quantidade de criatividade eu sou procrastinadora. Tive ideias de criar e iniciar vários projetos, mas eu nunca fui pra frente com nenhum deles. E nesse último ano eu acabei me afastando do canal. Eu passei por diversos problemas e mudanças, mas eu não tenho nada pra reclamar porque a maioria dessas mudanças foram boas pra minha vida pessoal. Mas eu precisava achar um conteúdo novo porque o antigo não cabia. Não porque eu não tinha alcance, porque uma conta tão pequena conseguiu essa quantidade de inscritos na época com menos de 2 anos. E eu acho que a gente foi até um pouco longe. Mas a verdade é que por mais que eu gostasse do canal, o conteúdo que eu criava não era o que eu queria, porque eu sei que boa parte das pessoas se sentiam agradecidas, mas outra parte, mesmo recebendo um conteúdo gratuito e de boa vontade, só sabia reclamar. Eu comecei o meu canal quando eu tinha 16, 17 anos, então tudo o que eu sabia eu postava ali. E o conteúdo que eu sabia, o que eu tinha aprendido em relação à arte, era o que eu passava pra vocês. E eu nunca fiz nenhum curso técnico, nem nada, nunca fiz nenhum tipo de faculdade. Então é claro que o meu conhecimento era limitado. E o que eu podia passar era o que eu postava. E tudo isso misturou com o fato de que eu queria que as pessoas vissem a minha arte, mas também me vissem. Não literalmente, porque eu acho que eu não me dou bem ainda com câmera. Isso tá mais que provado nos vídeos em que eu tentei me gravar. Mas que me conhecessem um pouco. Eu queria fazer vídeos onde eu pudesse ser eu mesma, sem ter que ler um roteiro ou falar baixo, e me esforçar pra trazer algo que no final ainda seria criticado. Então eu andei pesquisando nos últimos meses como eu poderia voltar e como um conteúdo sobre arte agora, que a inteligência artificial tá tão em alta e dominando praticamente todo o mercado artístico, poderia ter relevância no YouTube. Principalmente porque os vídeos longos, que é o meu formato favorito de vídeo, tava perdendo a relevância. Eu tentei uma vez ou outra criar e fazer fanarts pra mostrar pros influenciadores que eu sigo o quanto eu gosto do conteúdo deles e o quanto eles me divertem. Só que às vezes isso meio que frustra no processo, porque, por exemplo, essa arte do Ted que eu fiz na época que ele tava fazendo a gameplay de Pop Playtime, eu levei horas pra fazer e quando eu tentei postar na comunidade pra que ele tivesse uma chance de ver, eu não consegui. Pois é. Eu recebi várias mensagens do Reddit em todas as 57 vezes que eu tentei postar arte, com eles falando que não estavam mais recebendo fanart, e eu aceitei, porém, moderadores do Ted, vocês me odeiam, porque quando eu entro no feed, o que mais tem é fanart. Por que vocês não aceitaram a minha? Algum preconceito com o meu stylo? Mas eu entendo que essas coisas podem acontecer, eu não posso reclamar porque o Ted já reagiu a um vídeo que eu fiz. Que lindo isso, Lugão! Bom, no final eu cheguei à conclusão que nesse tipo de vídeo, onde tem um avatar, uma voz e uma gameplay de fundo, no meu caso, uma speedpaint, se encaixava bem no que eu queria decidir tentar. Eu não tenho uma voz tão profunda quanto a do Goulart. Oi, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? E que minha voz não é lá tão, assim, narrativa, mas eu vou tentar o que eu puder fazer. A minha ideia é trazer vídeos onde eu possa ver e interagir com as pessoas que eu gosto, ou seja, com vocês, sobre as pessoas que eu gosto, mas ainda manter a minha arte no canal. Talvez fazer vídeos onde eu possa testar as dinâmicas que uma IA não consegue reproduzir, onde eu possa reagir a conteúdos e selecionar partes desenháveis. O intuito é me divertir e divertir vocês também e voltar com o meu canal, que é algo que eu tenho muita esperança de que um dia vai crescer e vai ser muito bom pra mim. E me juntar ao pouquinho dos youtubers que ainda não desistiram dos vídeos longos mesmo, que significa que tem pouquíssimas visualizações. É isso, eu espero que vocês continuem por aqui e que apoiem esse novo formato e esse novo tipo de conteúdo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.